E hoje é dia da gente conhecer a cidade de Salta, aqui no norte da Argentina e uma das maiores cidades do país, que é uma mistura de um pouco de caos e também de muita história. Salta é uma capital, é uma cidade com mais ou menos 500 mil habitantes. Aqui a gente decidiu iniciar esse vídeo da Praça 9 de Julho, que é o coração da cidade e aqui em volta a gente tem várias atrações, mas fora que o centro, o resto da cidade, a gente percebeu que é uma cidade bem caótica, com muito trânsito, é uma capital, né? Mas ainda assim a gente vai mostrar vários pontos aqui do que fazer em Salta. Então esse vídeo vai ser um vídeo bem turístico, né? Pra gente mostrar aí diversos pontos da cidade, porque é uma cidade que a gente tem ouvido aí cada vez falar mais, então tem ganhado a atenção de muitos turistas que vêm pra cá não só explorar a cidade, mas toda a região. É isso aí, a gente tá na província, né? Que seria igual ao estado no Brasil, mas a gente tá na província de Salta também, que tem o mesmo nome. E pessoal, essa província aqui é muito famosa por conta das altas montanhas, por conta de sua ligação com desertos. Então a gente vai poder falar mais ao longo desse vídeo aqui e mostrar pra vocês essa cidade que de fato é muito bonita mesmo, apesar de ser muito grande, é uma cidade muito bonita. E a gente vai conhecer aqui essa praça, que é a mais famosa da cidade talvez, na caminhada. Tá calor, a gente vai conhecer a cidade assim, ó. A cidade não, essa região aqui, na caminhada. E podemos dizer que vai ser um vídeo meio suado pra fazer. Nossa, pessoal, deixa eu falar pra vocês. Hoje, a gente pegou, acho que uma semana aí, um pouco diferente aqui na cidade, atípica. Hoje a temperatura máxima bateu na casa dos 38 graus. Tá muito quente, abafado. Só que já vale falar, né, sobre as temperaturas, quem vier pra cá, normalmente fica aí na média de 25, a máxima no verão. No inverno deve ficar aí na casa, sei lá, dos 10. Então, assim, é mais tranquilo. E os piores meses é de dezembro a março, que é a época de chuva. Fora isso, eu acho que qualquer período é muito bom pra vir pra cá. Mas hoje tá calor, viu, gente? Apesar de atípico, vamos lá. Vamos que vamos, vamos conhecer. Qual vai ser o nosso primeiro ponto aqui na cidade? Aqui, ó. Catedral. E o nosso passeio começa na Catedral Basílica de Salta. Ela foi construída na segunda metade do século XIX, após um grande terremoto ter atingido a região e destruído o edifício que ficava nesse mesmo local. É um edifício lindo, ricamente decorado, e cuja visita é parte de quase todos os viajantes que vêm até a região. Em 1941, ela foi declarada como Monumento Histórico Nacional. Catedral aqui de Salta visitada. E, nossa, bem diferente, assim, bonita, chama bastante atenção, principalmente, acho que por fora, mas por dentro surpreendeu. Nossa, uma baita de uma obra imensa, assim, grandiosa. Muito bonita mesmo. Quem vier pra cidade tem que visitar, né? E teve uma outra atração que a gente visitou antes de começar a gravar o vídeo. É, a gente visitou essa atração antes de vir pra cá, porque, de fato, a gente descobriu lá que não pode filmar na maioria dos lugares. Bem aqui do outro lado, ó, tem um museu, que é conhecido como o Museu de Arqueologia da Alta Montanha. E esse museu, ele foi criado pra, justamente, contar a história dos Incas, que habitavam aqui essa região, né, da Cordilheira dos Andes. E, pessoal, ali dentro, são... tem três múmias que foram encontradas em 1999, aqui na região, né, bem num vulcão, na fronteira com o Chile, né, que demarca, justamente, a fronteira com o Chile. E essas múmias estavam, assim, intactas e 100% conservadas. Os Incas acreditavam que o sacrifício de crianças era uma maneira de agradar seres divinos ou seres sobrenaturais e que isso os ajudaria a alcançar seus desejos. Aqui dentro desse museu, você pode vir aqui e ver essas múmias, né, elas são exibidas uma de cada vez, a cada sete, oito meses, eles trocam, né, de qual vai ser a múmia, porque eu falei que tem três, né, todas elas são crianças. Hoje nós viemos aqui, tinha a criança mais nova, que tem aproximadamente seis anos, né, entre seis e sete anos. E é algo impressionante, de fato, pessoal. E, assim, ó, as múmias, elas foram encontradas tão conservadas, porque esses sacrifícios, eles eram feitos lá em cima, no alto da montanha, como elas foram encontradas em um vulcão, esse vulcão ficava a quase sete mil metros de altitude, imagina o frio, né, nessa região. Então elas eram sedadas, né, elas tomavam alguma coisa ali, que eles consumiam na época, e aí elas adormeciam e morriam ali mesmo, como forma de sacrifício, e congelavam, e por isso os corpos ficaram tão bem conservados. E, assim, as imagens, elas são um pouco fortes, né, mas, assim, se você gosta de história, né, faz parte da nossa história, os incas, os povos incas, eu acho que vale a visita ali dentro, porque é bem legal, assim, é uma história bem densa de se aprender. Como as imagens são muito fortes, por isso que eles não permitem, né, que a gente filme lá dentro, e, assim, quando a gente viu, é chocante mesmo, né? É um pouco chocante, mas é a história. Apesar de eles permitirem entrar com criança, eu acho que não deveriam. Não deveriam, porque é uma imagem forte, assim. É bem forte, eu achei forte. Mas quem está na cidade tem que visitar, é uma das principais atrações também. E é tudo aqui do lado, né? É, e é a história aqui da região, né? Sim. Inclusive, já até para falar sobre a importância aqui de Salta, ela é uma cidade colonizada pelos espanhóis, então ela tem essa característica na arquitetura, enfim, mais colonial. Ela foi fundada no ano de 1582, e lá no início a importância aqui estratégica, né, de localização, foi, assim, primordial, porque ela está muito pertinho do Chile e muito pertinho da Bolívia. Depois de alguns anos, né, ela caiu um pouco no esquecimento, mas atualmente vem de novo sendo muito lembrada, principalmente pelo turismo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto É pessoal, e o museu não rolou hoje. Dia de semana eles fecham às 17 horas e hoje é um sábado. Fecha às 18, mas são já 18 e 15 e a gente não conseguiu entrar. É pessoal, não rolou, mas assim ó, a gente tá indo agora aqui a um quarteirão de distância, saindo um pouco da praça ali, 9 de julho. E a gente tá indo aqui agora a um quarteirão de distância da praça só, na Basílica e Convento São Francisco, que esse sim é considerado o cartão postal aqui de salto. É muito comum se ver fotos desse lugar quando você fala de salto, ou quando você pesquisa por salto. Então vamos ali ver porque o prédio é muito bonito mesmo, ele chama muita atenção pelo seu tom avermelhado ali, pela sua arquitetura. O hotel tá solto! Eu fui apoiar aqui pra contemplar. Caramba galera, que grandioso esse prédio. Impressionante essa construção. Muito bonita. Vamos ver se dá tempo da gente entrar ainda pra conhecer um pouquinho e mostrar pra vocês. Enorme esse sino hein, campana dedicada a São Francisco, 1860. Uau. Enorme. E a gente é tipo bem criança mesmo, sabe quando a gente chega e já quer pôr a mão? Nem sabe se pode já. Já chega e põe a mão. Mas não tem nada a não tocar. É, não, mas olha o tamanho desse sino. E ele tá rachado aqui ó. Olha só. Tem outro ali ó. O tamanho desse rachado no sino. Galera, eu tava olhando aqui fora, essa igreja de 1882. Ah, e tá rolando um missão. Então a gente não vai poder ficar entrando também e falando lá dentro. Mas o Vicente consegue mostrar um pouquinho pra vocês lá dentro. Ah, é um casamento. Casamento. Gente, não é vista não. Tá rolando um casamento. Ó, pessoal. E aqui, nesse lugar, também tem um museu, né? Pra quem quiser visitar. Esse pátio aqui ó. Eu fiz umas imagens de drone. Vou mostrar pra vocês aqui de cima, essa igreja. Pra vocês verem o quanto é bonita. E aí dá pra ver esse pátio também. Então, bora lá. Tchau. Tchau. Tchau, tchau E mais uma igreja visitada Pessoal, de atrações por hoje é isso Ali atrás tem um outro ponto turístico Que é um serro, onde a gente vai de teleférico Mas isso vai ser amanhã, né amor? Vai ser amanhã porque dizem que o fim de tarde lá é bonito, né? Isso, o pôr do sol por lá é maravilhoso E pessoal, uma informação importante aqui sobre o centro Existem várias empresas de turismo Que fazem os passeios pra região Porque aqui tem muito passeio mais distante, né? A gente vai comentar ainda um pouquinho nesse vídeo Então tem agências, tem lojinhas Muitos restaurantes E aqui tem uma vida noturna muito boa também, né? Eu não sei como que é hoje Eu sei que durante a semana é bem agitado aqui Hoje parece que tá mais tranquilo em relação ao trânsito Mas dizem que esse entorno aqui, né? Da Plaza 9 de Julho É bem movimentado Acho que vocês viram algumas imagens aí Os restaurantes, as coisas todas Então assim, não é a nossa última atração de hoje, né? Nós vamos procurar um lugar pra comer Porque seria muito injusto passar o dia inteiro aqui E não ficar pra um jantar Mas galera, a gente não vai voltar pro nosso camping não Não vamos voltar pra ponto algum pra tomar banho Nós vamos assim mesmo, no fim de julgão É, esse serro vai ficar pra amanhã Porque hoje a gente quer curtir a noite aqui de Salta, né? Tem gastronomia típica Tem umas coisas bem diferentes aqui na região Vamos ver o que a gente consegue mostrar aqui, né, amor? Vamos ver, vamos lá E a gente fala vamos lá Mesmo de dia Porque pode não parecer, tá, pessoal? Mas são 7 horas da noite Aqui anoitece bem mais tarde, né? Por conta da região que a gente tá Então já tá dando fome, né? Tá dando fome E aí a gente aproveita pra escolher um lugar pra comer E já fica pro anoitecer, né? Pra gente ver essa praça iluminada Porque dizem que é bonito também, né? Esse pedaço Ó, amor, eu acho que essa rua não Mas pra lá tem uma outra paralela Que é tipo um calçadão Sim Que é o lugar mais badalado Então vamos lá conferir Inclusive, assim como o Buenos Aires Aqui também tem a Caje Florida, né? A Rua Florida de Salta Que é um calçadão também Que é um calçadão também Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto